Fala aí, galera, como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza, tudo em cima, tudo sus? Felipe Braçuca por aqui. Neste vídeo vamos falar sobre um verbo muito simples à primeira vista, que é o verbo chegar. Ou seja, em espanhol, llegar. Ah, muito fácil, llegar, chegar, ok. Sendo que em português, como sempre, tem muitas expressões que você pode usar com o mesmo verbo. E chegar é um desses verbos. Claro, fica até o final do vídeo que tem conteúdo extra e na descrição do vídeo aí também, ok. Tem todas as recomendações que eu dou para os estudais para que possam continuar avançando com o português. Se liga aí, não chega nem ao chinelo. O que significa isso quando você fala em português que algo não chega nem ao chinelo disso? Simplesmente que algo não chega no mesmo nível dessa coisa. Pode ser um filme, pode ser uma comida, pode ser uma pessoa, pode ser uma relação, pode ser qualquer coisa. Então se liga aí na frase. Eu provei a feijoada desse restaurante, mas para falar a verdade, não chega nem ao chinelo se a gente for comparar com a de vó. E com a de vó, nesse caso, é de avó. Com a nossa vó. Mulher, ok? La abuela. Vó. Vovó ou avó. Ou vovózinha. Ou voinha. E também uma variação seria não chega nem aos pés. É a mesma coisa. Não chega nem ao chinelo, não chega nem aos pés. Ou seja, não chega nem ao nível dos meus pés isso. Não chega nem ao chinelo. A mesma coisa. Sinceramente, esse seu novo celular não chega nem aos pés do meu. Ou seja, o meu é muito melhor. Esse seu não chega nem aos pés do meu. Chegar também, como em espanhol, que é o mais fácil, né? Eu chego em casa, você chega em casa, eu cheguei em casa, nós chegamos em casa, ele chegou em casa. Vamos continuar aqui com o que é mais diferente, ok? Nossa, agora que você contou essa história de atividades paranormais, eu chego a me arrepiar de medo. Eu chego a me arrepiar de medo. A gente usa muito isso em português. Chega, é como você falar, tipo, chega ao ponto de... Nossa, eu senti agora esse cheiro de comida. Nossa, chega, deu uma fome. Eu não estava nem com fome, mas chega, deu uma fome. O fato de eu sentir esse cheiro, chegou ao ponto de eu sentir fome. E também vai ter o caso de você falar, chega aí. Chega aí, chega aí. Ei, chega aí, pessoal. Chega aí para falar uma coisa para vocês. Chega aí, chega aí. Ou seja, vem aqui ou vem cá. Chega aí para eu te contar o que aconteceu ontem na universidade. E também vai ter o, já chega, que seria a mesma coisa de dizer, basta. Teve um momento que eu tive que gritar, já chega. Eles não paravam de discutir e eu estava vendo a hora alguém levar um murro na cara. Então você fala, já chega, eu estou cansado disso. Chega. Eu apliquei nessa frase aí, tipo, de com raiva, né? Mas você também pode usar o, já chega, tipo, já chega por hoje. Ah, por hoje é só, né? Tipo, já chega por hoje. Ah, joguei muito videogame hoje. Nossa, já chega por hoje. Trabalhei muito hoje. Não, já chega por hoje. Então tem um já chega desse caso, de já chega até aqui, tudo bem. E o já chega, você gritando, né? Tipo, já chega. Ou você fala somente, chega. Acho que o espanhol é extremo. Você está com raiva assim, você está pedavido e você grita, chega. E a galera olha para você e chega o quê? E também outra muito parecida com o espanhol é de chegar a sua vez, né? Tipo, quando chega a minha vez, me avisa. Estou na fila. Quando chega a minha vez, avisa. Por exemplo, moça, tem alguma forma de eu receber uma notificação no meu celular quando chegar a minha vez de ser atendido? Tem alguma forma de eu receber uma notificação no meu celular quando chegar a minha vez de ser atendido? Então isso aí se assemelha muito ao espanhol. E também a outra que se assemelha a você chegar à conclusão de alguma coisa, né? Eu cheguei à conclusão que era muito melhor não continuar com isso. Por exemplo, eles chegaram à conclusão que seria melhor abandonar o projeto porque o prejuízo financeiro já estava muito alto. Prejuízo financeiro, ok? Prejuízo. Tem um prejuízo e tem um preconceito, que eu sempre me enrolo com o espanhol, que é... Prejuízo. Prejuízo. Ah, tem muito prejuízo. E perjuízo. Ou será o contrário? Perjuízo. Prejuízo. Sim, prejuízo eu acho que é preconceito. Agora me enrolei. Mas também você vai ter chegar com tudo, ok? Você chega com tudo em algum lugar. Quando você chega com tudo é quando você chega com estilo, né? Você chega assim, você fala, uau, chegou com tudo, hein? Por exemplo, essa nova gerente da empresa chegou com tudo. Já vi que fez várias mudanças. E pelo jeito, tá dando certo. E também tem um chegar chegando, né? Quando você chega chegando, também é você chegar com uma boa forma de se aproximar. Você chegar chegando. Ah, eu cheguei chegando. Cheguei de uma maneira boa. Chegar chegando. Cheguei de uma maneira notável. E aí, cara? Chegou chegando, hein? Faz quanto tempo que eu comprei essa moto nova? Então o cara chegou numa moto nova lá, essas grandonas. E a galera, nossa, tá todo mundo olhando assim. Nossa, mano, chegou chegando, hein? Também você chegar de mãos vazias. Você chega de mãos vazias, né? Vai pra festa de alguém e você não leva nada. Ei, o amigo que você trouxe pra festa é muito cara de pau. Chega de mãos vazias, mas toma e come como se tivesse trazido tudo. Quem nunca viu essas coisas, né? Aí também tem outra que é você chegar pra alguém e falar algo. Por exemplo, eu até pensei em passar na sua casa. Mas ele chegou pra mim e falou que você não tava com humor pra receber ninguém. Ou seja, ele chegou pra mim e falou. Eu poderia falar que ele me disse que você não tava. Mas a outra forma também de falar em português é chegar pra uma pessoa e falar tal coisa. Não, ele chegou pra mim e falou tal coisa. Aí eu cheguei nela e disse tal coisa. Quando ele chegou nela e falou o que queria, na mesma hora ela saiu fora. Ou seja, não tava interessada, saiu fora. Ou também quando você é chegado em alguma coisa. Nossa, você é muito chegado nisso, né? Ou seja, você gosta muito disso. Por exemplo, na frase. Caramba, você é chegado num doce, né? Você é chegado num doce. Você é chegado em um doce. Caramba, você é chegado num doce, né? E esse né, não é? Né? Depois dessa sobremesa de chocolate, agora tá tomando café com açúcar. Ou também você chega de mansinho, ok? Você é você chegar de mansinho, entrar de mansinho, fazer alguma coisa de mansinho. É você fazer de forma discreta ali, sem ninguém notar. Chegou de mansinho, não disse nada, saiu, né? Não quis nem chamar a atenção das pessoas. Chegou de mansinho e saiu de mansinho. Esse cachorro é muito engraçado. Sempre que faz alguma coisa errada, ele vem se chegando de mansinho. Quem nunca viu essas coisas, né? Você chega em casa e o cachorro fica olhando com a cara desconfiada, assim... Vai andando ali de mansinho. Não faz aquela furia toda, né? Fica ali todo quieto e você... Esse cachorro aí tá todo de mansinho aqui. O que foi que fez? O que foi que esse cachorro fez? Deixa eu ver por aqui e tal. Também vai ter você se achegar, né? Você se achegar e você se aproximar de alguma pessoa. Por exemplo, eu já tô me achegando do pessoal da universidade. Já tão até me convidando pra sair com a galera nos fins de semana. Eu tô me achegando, tô me aproximando dessas pessoas. Claro, também vai ter as pessoas achegadas, né? Que parece também com o espanhol. Por exemplo, vamos fazer uma comemoração, mas somente pras pessoas mais achegadas. Você tá convidado, é claro. Somente pras pessoas. Pras. Para as. Pras pessoas mais achegadas, né? Que em espanhol seria como... As pessoas mais achegadas. E o extra aqui pra você que ficou até o final, é você falar que alguém é o seu chegado. E aí, cara, isso aí é meu chegado. Fica tranquilo aí, é meu chegado. Ou seja, meu chegado é uma pessoa achegada. Ou seja, é a mesma forma de dizer é meu amigo. E a outra é você se aproxegar. Tipo, se aproxega aí, se aproxega. Nossa, se aproxega, que é a mistura de você se aproximar e de você chegar. Aproxegar. Se aproxega, se aproxima e chega. Se aproxega, se aproxega aí, pessoal. Te aproxega. Espero que tenham aprendido alguma coisa sobre essas expressões com o verbo chegar em português. Eu tenho vários, vários e vários vídeos gravados explicando expressões em português. Com palavras em geral e com verbos que têm muitos significados. Um dos primeiros verbos que as pessoas aprendem quando começam aí na aventura de aprender português é o verbo ficar. E tem várias expressões com o verbo ficar, ok? Então também olha aí na descrição desse vídeo. Um grande abraço aí e sucesso pra vocês, galera. Valeu, tchau, tchau.